Os caras veem o resultado de Minas Gerais, por exemplo, como é que o sujeito pode votar, eleger Zema governador, o Lula ter vencido a eleição em Minas Gerais, colocar o Nicolas Ferreira como o mais votado da história, o segundo mais votado é um cara do Avante, é o Janones. Não há racionalidade política em termos de coerência nem dos representantes dos partidos para estabelecer as coligações. Um dos partidos que estava na coligação para eleger o Zema, um dos partidos era o Avante, do Janones. A população, as escolhas políticas basicamente se dão ou por uma simpatia pessoal, sabe, uma coisa que é mais irracional ainda, ou essa pessoa vê naquele candidato, ou porque ela já tem uma história, ou porque promete fazer, uma diferença na vida dessa pessoa. O caso do Zema, por exemplo, que eu ouvi das pessoas de Minas Gerais, muita gente que eu conheço, muitos seguidores que me relataram, é que o Zema conseguiu organizar e o Estado estava uma bagunça. Então, votar no Zema não é porque o Zema defende uma bandeira liberal do novo, não é isso, é porque o Zema fez um governo que afetou positivamente na vida dessas pessoas.